Música Fala ai pessoal, eu sou o Vinícius, esse aqui é o programa Quequejo Games Curte ai, compartilhe, se inscreve no canal Perto de Start Música 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 Então falo ai pessoal, isso foi o Quequejo Games Se você gostou do vídeo, curte ai, compartilhe, se inscreve no canal Curte nossa página no Facebook Falou pessoal, um abraço pros mano, um beijo pras mina Falou, até a próxima Música